Olá, eu sou o Leonardo Cavalcante, editor do Poder 360, e este é o Poder 360 Entrevista. Estamos aqui com o deputado federal, Alessandro Mouron. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Leão. Muito obrigado pela oportunidade. Que a gente vai debater hoje um pouco desse primeiro ano do governo Bolsonaro, como a oposição se comportou. Vou começar pela oposição. A oposição fez uma oposição de fato em relação ao governo Bolsonaro, ou mostrou-se frágil em determinados momentos na avaliação do senhor? Eu acho que fez uma oposição de verdade, naturalmente que nós temos limitações, como qualquer grupo político tem, sobretudo porque nós viemos de uma derrota na eleição passada, isso naturalmente que cobra um certo preço, nós não estamos na oposição porque escolhemos estar na oposição. Nós estamos na oposição porque o eleitor nos colocou na oposição. Venceu aquele candidato que nós considerávamos um candidato ruim para o Brasil. Eu acho que pouco a pouco o Brasil começa a descobrir isso, Leonardo. Qual foi a oposição que a gente fez? Primeiro, uma oposição para evitar retrocessos. Não foram poucas as iniciativas, as tentativas do governo Bolsonaro de implementar retrocessos no Brasil. Retirando direitos, esquecendo-se da promessa de melhorar a vida das pessoas mais pobres, de gerar emprego e renda, veja, o altíssimo nível de desemprego, um ano depois do governo ter começado, nós estamos terminando o primeiro ano de governo. Então, não foram poucos os retrocessos nos direitos trabalhistas, nos direitos previdenciários, na tentativa de facilitar o acesso a armas a todas as pessoas, que agravaria o problema de insegurança na sociedade brasileira. Então, a nossa primeira tentativa foi tentar impedir retrocessos. Conseguimos em várias vezes. Por exemplo, a gente conseguiu derrubar o decreto presidencial que dobrava o tempo de sigilo de documentos públicos. Nós conseguimos derrubar decretos do presidente sobre armas. Nós conseguimos impedir a aprovação de uma medida provisória que anistiaria milhões de hectares desmatados. Várias medidas provisórias caducaram. Então, houve sim uma vitória importante da oposição em vários momentos, impedindo o retrocesso. Em outra frente, nós procuramos reduzir danos. Então, apenas para citar um exemplo, no caso da reforma da Previdência, nós conseguimos retirar algumas partes extremamente cruéis da proposta de reforma do presidente. E, por fim, nós conseguimos também, de alguma maneira, apresentar alternativas ao país. Isso não ficou muito claro no debate sobre Previdência, nós reconhecemos. Mas no debate sobre reforma tributária tem uma proposta nossa, com começo, meio e fim, apresentada na Comissão Especial, que apresenta uma outra forma de tributar no Brasil. Não apenas simplificando a tributação, mas redistribuindo o peso dos impostos entre as classes sociais. A nossa proposta vai reduzir os impostos para as classes populares e para as classes médias. E vamos taxar mais os super-ricos. É bem diferente da proposta que tramita lá, que apenas simplifica, mas não redistribui os tributos. Agora, nesse sinistro, o papel do presidente Rodrigo Maia foi um papel importante também nesse diálogo com a oposição. Como é que você avalia a figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Bom, de um lado, nós reconhecemos o papel dele em colocar alguns freios ao lado do presidente do Senado em alguns arroubos autoritários do presidente da República. Então, algumas reações do presidente da Câmara foram reações importantes. A construção de um diálogo da oposição com parte do centro político também foi um fato importante desse ano. No entanto, do ponto de vista econômico, o presidente da Câmara está inteiramente alinhado ao ministro Paulo Guedes. Então, nesse campo, a agenda do governo que avançou não era do governo apenas. Era do ministro Paulo Guedes com o presidente Rodrigo Maia. Nós discordamos dessa visão ultraliberal que o presidente da Câmara tem. De forma que nós não concordamos com a ideia de que a agenda que está avançando do Legislativo é a agenda do Congresso. É a agenda do presidente da Câmara e de uma parte importante do Congresso. Não é a nossa agenda econômica. Quando o senhor fala a nossa agenda econômica, o senhor está falando da oposição. Eu queria saber o seguinte. A oposição hoje termina um ano um pouco mais unida ou essa fragmentação entre os partidos da oposição, principalmente PSB, PDT, rede em relação ao PDT, ela continua? Bom, veja, nós estamos unidos em quê? Na defesa da democracia. Não há qualquer divisão, qualquer dissensão em torno da defesa da democracia. Nós estamos unidos contra a retirada de direitos. Isso também nos mobiliza e faz com que cerremos filheiros. Mas nós temos visões diferentes de Brasil. Nós temos propostas diferentes para o Brasil. Talvez o mais correto aqui fosse nós falarmos, você não falou em e-mail, eu falo normalmente assim, mas em oposições. Porque eu acho que são várias as oposições. Há várias visões sobre a oposição. Nós do PSB temos uma visão diferente da visão do PDT. Estamos nesse momento mais próximos do PDT, do PV, da rede. Temos discutido mais na Câmara, alinhados com esses partidos, do que em alguns pontos com o PT, com o PSOL, por exemplo. Agora, estamos unidos contra os retrocessos, contra a retirada de direitos. Isso não há divisão entre nós. Em relação à liberdade e à saída da prisão do ex-presidente Lula, esse fato, ele muda a oposição a partir de 2020, na hora de ser o senhor? Eu acho que a saída do ex-presidente Lula da prisão, ela muda um pouco a agenda do PT. Porque a liberdade do ex-presidente Lula é, sem dúvida nenhuma, a principal agenda do PT, que tinha no centro a luta pela liberdade do seu principal líder. Então, acho que isso obriga o PT a um novo passo, a um novo foco, nesse momento em que o ex-presidente não está mais preso. Acho que nesse sentido muda, sim, um pouco a vida da oposição. De nossa parte, nós vamos continuar tentando apresentar saídas para o Brasil, propostas de outras políticas diferentes dessas que o governo vem propondo, que no nosso entendimento, no entendimento, por exemplo, do PSB, que é o meu partido, são propostas que representam retrocessos no país de retirada de direitos e de piora da renda da população. No caso do PSB, como enfrentar essa polarização Bolsonaro-Lula-PT, que acaba, de certa forma, e isso é uma análise, de certa forma, comum entre a União de Estudos e Brasília, de que Centro e os outros partidos de oposição acabam tendo dificuldade de entrar nesse debate. Como é que o senhor avalia essa polarização entre Bolsonaro e Lula? E como conseguir entrar nesse campo sem se isolar? Veja, de nossa parte, acho que há várias oposições ao governo Bolsonaro. Existe a oposição feita pelo PT e não há a menor dúvida que o ex-presidente Lula, pelo fato de ter sido presidente da República, um presidente que saiu com alta popularidade do seu cargo, naturalmente que a voz de um ex-presidente reverbera com mais força do que a voz de algum parlamentar ou de algum governador, naturalmente que é uma voz que é ouvida de outro jeito, inclusive pela imprensa. Isso é natural. Mas na oposição ao governo Bolsonaro há várias vozes. E me parece que o papel dos outros partidos de oposição é conseguirem também se fazer ouvir nessa oposição ao Bolsonaro, mas apresentarem caminhos que representem duas coisas para o Brasil. a possibilidade de um crescimento inclusivo, de um crescimento que seja capaz de gerar emprego e renda, não apenas de produzir riqueza para os de sempre, mas de incluir a todos, e de outro lado, uma capacidade de reunificar a sociedade brasileira. Me parece que o PT tem uma certa dificuldade de fazer isso nesse momento, porque se transformou num desses polos. Eu acho que nesse sentido, talvez o PSB, o PNT e outros partidos tem uma facilidade um pouco maior de apresentar não apenas uma oposição a Bolsonaro, mas uma saída para o Brasil que seja capaz de aglutinar outros setores, já que não há um movimento anti-PSB, anti-PTT, como se vê em relação ao PT. Esse movimento já se dá agora, em 2020, nas eleições municipais, desse grupo que o senhor está falando, de uma dessas oposições agora, em relação a candidaturas, como vocês estão estabelecendo as relações entre PSB, Rede, PDT? Tem já algum plano em relação ao disputa de capitais? Sim, nós temos feito reuniões, PSB, PDT, PV e Rede, já falamos sobre todas as capitais brasileiras, fizemos uma espécie de diagnóstico de quais partidos têm candidatos nessas cidades, definimos a intenção de tentar montar alianças e palanques conjuntos no máximo de cidades possível, sabendo que em algumas cidades vai haver mais de um candidato desses partidos. Então, não há menor dúvida de que nem sempre estaremos juntos, mas vamos procurar estar juntos. Isso, no entanto, Leonardo, isso é importante que fique claro, foi dito claramente por todos esses partidos, que isso não significa que tenhamos uma aliança para 2022. 2020 é 2020, 2022 é outra eleição. É claro que, dependendo do andamento das coisas em 2020, pode-se criar um caminho comum para esses partidos? Pode, não há nenhum impedimento para isso. Mas não há nenhuma garantia de que isso aconteça, e nem o PSB, que é o meu partido, e partido que tenho ao lado do presidente do partido e do líder da bancada representado nessas reuniões, nós não vamos, digamos assim, fazer acordos em 2020, comprometendo o partido para 2022. O senhor é candidato a prefeito do Rio de Janeiro? Depende, depende da conversa que vamos ter com o PDT, com a Rede, com o PV e outros bons candidatos nesses partidos, a deputada Marta Rocha, deputada estadual do PDT, o Bandeira de Belo, ex-presidente do Flamengo, candidato, pré-candidato pela Rede, o meu nome foi colocado pelo PSB, então nós temos quatro partidos, três nomes respeitáveis, três nomes sérios, e vamos tentar construir uma aliança, pelo menos desses quatro partidos, em torno de uma chapa, que pode juntar dois desses nomes, ou ter um desses nomes e um vice de algum desses partidos. Nós estamos começando pelo lado certo, que é começar pelo programa. Já fizemos um encontro para discutir segurança e mobilidade, e vamos continuar com o outro se encontra. Se houver uma confluência do programa, isso também ajuda a sair uma chapa só. Recentemente, o partido do senhor fez reuniões agora para se reestruturar. O que muda, de fato, numa gênera de um partido hoje, dada a dificuldade dos partidos, principalmente dos partidos de oposição hoje, de se apresentar na Bécia do Senhor? Esse, para nós, é o tema central desse momento, Leonardo. Por isso a gente está dedicando tanta atenção e tanto tempo a essa questão. Primeiro, o PSB é um partido que foi fundado há 72 anos atrás. E essa é a idade do nosso programa. O Brasil mudou muito. Então, há novos problemas, que não eram problemas que estavam colocados em 1947 para o Brasil. Por exemplo, o aquecimento global. Esse é um tema central. E o PSB tem uma enorme preocupação com sustentabilidade em evitar o aquecimento global. Mas aquele programa não tinha como dar conta disso. Então, nós estamos refazendo o programa do partido para reafirmar os nossos princípios. Então, não se trata de uma mudança que tem por objetivo esconder quem nós somos. Alguns partidos ficam mudando de nome, tirando até a palavra partido para tentar se disfarçar. Não é o nosso caso. Nós temos orgulho da nossa história, orgulho do nosso nome. Nós queremos fazer um programa que reafirme os nossos valores, mas que dêem respostas aos problemas do mundo de hoje. Quais são esses valores? Primeiro, o principal problema do Brasil para a gente é a desigualdade, que se manifesta de várias formas. Como desigualdade socioeconômica, pobres e ricos. Como desigualdade racial. O Brasil é um país ainda muito, muito, muito racista. Como desigualdade de gênero. As mulheres sofrem, e a gente sabe que sofrem preconceito. O Brasil também é profundamente machista. Desigualdade regional. O principal problema do Brasil é a desigualdade. Não basta ser contra a desigualdade. É preciso oferecer uma saída para ela. Política pública do Estado e uma economia moderna e sustentável. E, ao mesmo tempo, garantir o bom uso do dinheiro público para que ele chegue onde tem que chegar e ajude a combater a desigualdade. Esses valores são valores que a gente quer reafirmar. Mas dando respostas aos problemas atuais, como, por exemplo, o aquecimento global ou a política externa brasileira, que passa por um péssimo momento, um lamentável chanceler que o Brasil tem. As eleições de 2018 mostraram, mexeram na política de uma forma muito forte. E aí, não só em relação a como o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, campanha que foi uma campanha muito pelas redes sociais, mas também mudou a cara do Congresso Nacional. Você está no Congresso Nacional e sabe disso. que parte dos políticos tradicionais acabaram não entrando nesse novo Congresso. A minha pergunta é a seguinte. O que aconteceu em 2020? Ele deve voltar com... O que aconteceu em 2018, desculpe. Deve voltar a acontecer em 2020 em relação a essa renovação dessa política nas prefeituras e nas prefeituras, no seguinte sentido. Basicamente, uma campanha voltada para a rede social, onde pessoas com bandeiras de segurança pública e campanhas de política, de policiais e de pessoas mais voltadas a essa área da justiça acabam prevalecendo nessa campanha de 2020? Ou o senhor acha que existe, que aquele cenário de 2018 já não se repete em 2020? Então, eu acho que algumas coisas permanecem e eu acho que a política sofreu mudanças que talvez tenham vindo para ficar. O papel das redes sociais, a maneira de fazer campanha. Mas me parece que o problema das cidades é um pouco diferente do problema nacional. Certamente, segurança pública vai ser um tema importante, mas vejam, por exemplo, a minha cidade, o Rio de Janeiro. A última pesquisa da Atafolha mostrou que a principal preocupação dos cariocas é a saúde. Então, me parece que aqui, no tema municipal, essa agenda mais local, os problemas que de fato afetam o dia a dia das pessoas, talvez apareçam com mais força. O combate à corrupção me parece que é uma bandeira que vai permanecer com uma preocupação, sobretudo agora, em que diante do envolvimento do filho do presidente da República, com buscas e apreensões, como nós vimos recentemente, feitas na casa dele, na casa da ex-mulher do presidente, do seu ex-sogro, e a hipótese de lavagem de dinheiro pelo senador da República e filho do presidente, diante de uma omissão preocupante do ministro Sérgio Moro, acho que esse tema vai voltar. Acho que a população começa a perceber que a promessa de Bolsonaro de ser dono dessa bandeira era uma promessa falsa, era uma ilusão. Então, talvez esse tema volte, me parece que essa é uma preocupação que permanece, misturada com a agenda local, como, por exemplo, saúde ou mobilidade, temas mais locais. O senhor falou do ministro Sérgio Moro. Eu queria que o senhor detalhasse mais o papel na avaliação do senhor, do ministro Sérgio Moro, no governo Bolsonaro. O ministro foi convidado para o governo como uma espécie de segurança da população, de que o governo estaria comprometido com o combate à corrupção. E o que é que nós temos visto em relação ao caso que toca diretamente à família do presidente da República? Sobre o paradeiro de Queiroz, sobre a acusação de lavagem de dinheiro de um senador da República, filho do presidente. Nada. Um silêncio assustador do ministro. Os brasileiros de bem, que tem o ministro Sérgio Moro como alguém que era comprometido com esse combate, estão aguardando uma manifestação dele. O que é que ele tem a dizer sobre isso? Nada. Apenas o silêncio. O ministro não era uma pessoa determinada a combater qualquer tipo de ilícito, de mau uso do dinheiro público? E os milhões que foram parar nas contas da família do presidente, nenhuma palavra? Apenas o silêncio? É uma postura inaceitável para quem construiu a sua imagem em cima do combate à corrupção. Isso explica a queda de popularidade do governo, que começa a perceber que o governo, que era o governo que dizia combater a corrupção, não tem nenhum compromisso com isso. Bolsonaro vai ser um candidato em cada eleitoral forte no ano que vem? Eu acho que Bolsonaro vai tentar evitar ser derrotado. Então, por exemplo, na minha cidade, me parece que ele vai torcer e tentar ajudar na medida do possível o atual prefeito, Marcelo Crivella, mas sem se comprometer com uma eventual derrota dele. E talvez para isso ele use a não criação do seu partido, talvez para ele interesse não criar o seu partido a tempo para dizer que ele não perdeu as eleições porque ele não as disputou com candidatos do seu partido Aliança. Então, me parece que aqui ele vai ainda, ele ainda estuda qual jogo vai fazer. E acho bem possível que ele tente não entrar nas eleições, a não ser de ele ter certeza de que vai ganhar. Está dizendo, então, que essa pressa toda para criar esse novo partido dele, o Aliança para o Brasil, deve ser refreado na avaliação do senhor nos próximos... até abril, quando seria o prazo? Eu acho que sim, porque eu acho que talvez não falte quem lhe diga tem certeza, presidente, que vale a pena o senhor lançar candidato em todas as capitais? E se o senhor sair derrotado? E se ele lança candidatos, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, e outras capitais importantes, as capitais dos estados todos, e perde. Ou perde na maioria delas. Ele vai enfraquecido para 2022. E o ex-presidente Lula? É um forte cabo eleitoral? Eu acho que é um forte cabo eleitoral em muitos lugares, mas também tem uma forte rejeição. Me parece que tem gente que votaria no seu candidato e tem gente que deixaria de votar no seu candidato. Talvez em alguns lugares a rejeição supere a transferência de votos. Talvez em outros lugares a transferência seja maior que a rejeição. Mas me parece que o PT vai ter dificuldade de ter candidatos próprios em muitas capitais. Acho que o PT tem dificuldade de encontrar em algumas capitais candidatos e por isso talvez tenda a fazer alianças com alguns outros partidos de oposição, inclusive talvez o PSD. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor espera o próximo ano do Congresso Nacional? As eleições, de fato, vão atrapalhar essa agenda legislativa no próximo ano? Inevitavelmente eu acho que a produção será menor. Eu, por exemplo, mesmo não sendo candidato, se não for candidato, ainda que seja, estarei presente em todas as sessões, como ocorreu quando fui candidato a prefeito, não faltei as sessões para fazer campanha, mas naturalmente o ritmo diminui. Independente da minha vontade ou da minha presença, a gente vê lá menos sessões ocorrerem. No entanto, aqui me parece que o principal juízo não é da quantidade de matérias aprovadas, mas da qualidade. Por exemplo, se o Congresso no primeiro semestre fizer uma boa reforma tributária para o Brasil, me parece que essa é uma produção muito importante. Aqui não se trata tanto da quantidade de leis ou de medidas provisórias apreciadas, aqui me parece que é preciso um juízo maior de qualidade. essa ideia de que o Congresso produz bem quando produz muito, em geral, se mostra um equívoco, porque pior do que não fazer muitas leis é fazer muitas leis mal feitas. Elas geram mais insegurança jurídica e mais problemas para a sociedade do que se algumas não fossem feitas. Então, eu acho que o Congresso tem que mudar a forma de funcionar. Eu acho que debates mais aprofundados dos principais problemas brasileiros e debates de mais longo prazo para formular políticas que durem mais são mais importantes do que muitas vezes que a gente vê que são leis ineficazes. Qual seria a reforma tributária e o que o senhor vê pela frente? Eu vejo como a principal delas é a reforma tributária, Leonardo, porque se o principal problema do Brasil é a desigualdade, nada melhor para combater a desigualdade do que a tributação. E é assim que os países desenvolvidos funcionam. Eles tributam muito patrimônio e renda e pouco consumo e produção. Aqui no Brasil é o contrário. Tributa-se muito consumo e produção e pouco patrimônio e renda. Qual é a consequência disso? Quem ganha pouco ou quem é classe média paga muito e recebe pouco de volta do Estado. E quem é muito rico não paga quase nada. O Brasil é uma espécie de paraíso para os super ricos. Isso tem que mudar. Então é fundamental a reforma tributária. A principal agenda do ano que vem, na minha opinião. Mas a oposição teria força para isso? ou iria a reboque de um projeto eventualmente apoiado pelo governo que também não sabe muito bem para onde vai e para o que quer? O governo não quer mandar proposta. Onde é que está a proposta de reforma tributária do governo? Tem um ano. Como é que o ministro Paulo Guedes até agora não mandou a proposta dele de reforma tributária? Como é que um governo não sabe o que quer fazer com a arrecadação? A resposta é simples. É porque ele vai ter que escolher um lado. e o governo já escolheu o seu lado. O lado do governo é o lado do grande capital. O governo não está preocupado com as pessoas que ganham pouco com a classe média. Porque senão já teria mandado uma reforma tributária para tributar menos. Mas a reforma da Previdência que pega a classe média e classe popular essa já foi feita. E cadê a reforma que pega os banqueiros? Essa até agora o governo não fala. Porque o ministro Paulo Guedes ele defende este lado da sociedade. 1% da sociedade. E 99% estão esquecidos. Então nós vamos cobrar do governo que tome um lado. E o governo está evitando porque quando tomar vai tomar o lado do Doutor de Silva. Por isso o governo foge desse assunto mais do que o diabo foge da cruz. Já se coloca Bolsonaro, Lula mesmo sendo candidato vai acabar tendo voz nesse processo. E tem outros candidatos ali. O Luciano Huck, o Filho Doria. falta a esse grupo que o senhor fala um candidato. Esse nome de vocês seria o Silvio Gomes? Depende. Vai depender muito do caminho daqui para 22. Pode ser que o PSB tenha candidato próprio. Queira ter candidato próprio. Pode ser que não queira ter e faça uma aliança com o PDT. Pode ser que queira fazer aliança com outro partido. Eu acho difícil, Léo, que seja um único candidato definido agora para representar esse grupo. isso depende de um longo caminho. Ademais, eu tenho dúvida se a definição de candidato de ser presidente nesse momento é a melhor estratégia para os partidos. Porque significam três anos também de uma luta dura contra esse candidato e de desmonte e de desconstrução desse candidato. Sobretudo num país que virou um país vítima das fake news, das mentiras. Esse, aliás, que eu acho que é um dos grandes papéis de vocês, de um meio sério com o maior poder 360. Confiável, responsável, honesto, dizer o que é verdade e o que não é. Porque hoje em dia é difícil saber o que é verdade. São tantas versões que circulam, são tantas mentiras que são criadas pelo WhatsApp, as pessoas recebem um monte de coisa. Então, colocar um candidato agora na varanda significa colocá-lo como um alvo das mentiras. Então, há uma certa preocupação nesse sentido também. Essa circunidade das fake news, como é que o senhor vai fazer? Qual a avaliação do senhor fazer? Vai chegar, vai dar algum resultado, o Congresso vai conseguir apresentar algum trabalho em relação a esse tema? Eu acredito que sim. Eu faço uma aposta de que sim. Eu concordo com a sua avaliação de que tem sido um trabalho difícil, porque é um trabalho que também está sendo alvo de uma guerra política da parte do governo. O governo sabe que é dali que podem vir informações que, inclusive, coloque em xeque o governo, sobretudo, se se esclarecer como foi financiada a fábrica de mentiras que funcionou na eleição de 2018 e é isso que o governo teme, que ali apareça. Então, eu acho que é uma comissão que vai dar muito ainda. é um tema difícil. Por quê? Porque o avanço tecnológico também permite uma série de atalhos ou de caminhos sombrios pelos quais o dinheiro e as mentiras circularam. Então, é difícil pegar esse fio da merda e é difícil legislar sobre esse tema também. O mundo inteiro não sabe como lidar com isso. Os Estados Unidos, a Europa, não sabem como lidar com isso. Eu fui convidado pelo Congresso norte-americano a participar de um evento lá em fevereiro do ano que vem. O tema é esse. Como combater a desinformação? O Congresso norte-americano está chamando alguns representantes de outros países para se perguntar como se lida com isso. porque ninguém sabe. Não é simples fazer uma lei sobre isso. Por quê? Porque a gente está numa fronteira que mistura liberdade de expressão e acesso à informação. Então, dependendo da lei, se ela errar na mão, ela pode tolerar a liberdade de expressão. Porque, em alguma medida, há liberdade de opinião. Agora, quando a opinião desinforma, qual é a fronteira? Nem tudo é preto e branco. Às vezes tem o cinza. E o cinza torna a vida mais difícil, mais complexa, mais desafiadora. Portanto, aqui, de fato, é um tema que eu acho que é um grande desafio para as democracias, Leonardo, porque isso coloca em xeque as democracias, isso mudou o rumo do Reino Unido, isso mudou o rumo dos Estados Unidos da América, isso mudou o rumo do Brasil. é um grande desafio para as democracias modernas, que as redes sociais trouxeram. Criou-se um meio muito poderoso, mas, ao mesmo tempo, perigoso também, se for mal utilizado, se for manipulado. Estamos caminhando aqui para o final, vamos fazer um jogo rápido. Gostaria que o senhor respondesse de forma direta, se é a favor ou contra alguns temas que eu vou falar. Liberação do consumo recreativo de drogas mais ou menos. As drogas são um flagelo para a sociedade, mas não faz sentido tratar o usuário como criminoso. Liberação do porte de armas. Totalmente contrário, quanto mais armas em circulação, mais gente vai morrer. Menos armas, mais segurança. Independência do Banco Central. O Banco Central hoje é dependente do mercado. Ele precisa se tornar independente do mercado. Portanto, está a serviço do Estado e dos interesses da sociedade brasileira. Sistema de capitalização. Totalmente contrário, levou a desgraça aos idosos, por exemplo, do Chile. Maioridade penal. Totalmente contrário à redução. Não resolve o problema, mas, ao contrário, o agrava. Imunidade tributária a igrejas. Eu sou contrário à proposta que está tramitando no Congresso de ampliar para qualquer atividade. Sou a favor da manutenção de como se encontra hoje, contra a mudança à proposta. O Poder 360 completa cinco anos em 2020. Qual a importância de veículos digitais como o Poder 360 e da mídia para a prática de jornalismo no Brasil e para a democracia na Vale do Sul? Eu acho que esse é o maior desafio dos tempos modernos e garantir o acesso à informação de qualidade verdadeira. Portanto, por essa razão, a meu ver, a existência de um veículo como o Poder 360 e um veículo que é independente de interesses menores, mas está a serviço à sociedade, é fundamental para o futuro da democracia brasileira. E, por fim, é fundamental proteger a liberdade de imprensa, porque ela está sofrendo ataques e, se depender do governo autoritário que nós temos, ela sofrerá restrições. Contem conosco na defesa da liberdade de imprensa. Deputado, obrigado. Obrigado a você e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti